Fala galera do canal, vamos lá! Beleza? Estamos aqui com mais um vlog no canal e hoje vamos falar sobre masha equina em crianças mais conhecido como pé de bailarina o problema que é o segundo mais procurado dentro dos consultórios dos ortopedistas infantis então, vamos lá! O modo padrão de uma pessoa caminhar ou andar denominamos marcha é visível quando há algum problema que impede a pessoa de caminhar normalmente e quando o caminhar está estranho denominamos de anormalidade da marcha um problema muito comum entre os pequenos é andar na ponta dos pés mais conhecido como marcha equina que a princípio é comum em bebês que estão desenvolvendo os primeiros passos e se agrava com o passar da idade e a criança continua andando da mesma forma o acompanhamento regular de um pediata é essencial para as crianças e a marcha equina é um problema que pode ser percebido fisicamente ou seja, os pais devem estar atentos na marcha de seus filhos após a percepção dos responsáveis o diagnóstico é dado por um ortopedista que acompanhará o desenvolvimento da criança e traçará o melhor tratamento que vai de fisioterapia ou até mesmo cirurgia na maioria das vezes esse problema ele é temporário e ocorre por causa da imaturidade do sistema nervoso central ou por algum problema postural no início da marcha das crianças pode não haver esse controle fino dos movimentos daí esse tipo de postura andar na ponta dos pés no entanto problemas neurológicos psicológicos e má formação muscular também podem levar ao diagnóstico de marcha equina a marcha equina pode acontecer até os 5 anos de idade se passar disso o responsável deve procurar um ortopedista que vai avaliar se a criança tem o chamado encurtamento do tendão de Aquiles ou algum problema postural ou de equilíbrio o problema do encurtamento pode ser detectado com um simples exame físico a partir do diagnóstico o tratamento é necessário primeiramente fisioterapia para alongar o tendão fortalecer musculatura melhorar equilíbrio postura entre outros ou cirurgia que é simples e garante 100% de recuperação após a cirurgia não é preciso engessar as pernas apenas uma órtese para o pós-operatório quando o problema não deriva do encurtamento do tendão basta o uso de órtese para manter os pés da criança na melhor postura possível como recomendação aos pais não repreendam e nem force seus filhos a andar corretamente isso não adianta nada e só acaba gerando estresse na família apenas oriente seus filhos e uma forma de prevenção é o alongamento da parte posterior da perna desde pequenininho então galera foi mais um vídeo para o nosso canal e se você gostou deixe seu joinha compartilha e divulgue para os seus amigos e não esqueça de visitar nossa página no facebook então valeu